O país passou da marca de 1 milhão de mortos, são 48 mil nas últimas 24 horas. Estou passando aqui para dizer que eu sou totalmente contrário, sou louco, não. Quem minimiza essa situação é irresponsável. A gente está falando em 1 milhão de mortes por Covid-19 no Brasil. Possível ver corpos empilhados. Está preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, não vai matar ninguém. Os bairros com a maior taxa de mortalidade são Cari, Guaianazes, Brás e Brasilândia. Uma pessoa morre a cada 19 segundos por causa da Covid-19. Os brasileiros estão em problemas? Não se preocupe. Em apenas uma semana, os casos aumentaram em mais de 1 milhão, elevando para mais de 10 milhões o número de vítimas. Olha, eu lamento cada morte que ocorre a cada hora. Lamento. A crise de saúde sem precedentes deixa quase metade da humanidade confinada e a atividade econômica do planeta praticamente congelada. A tendência histórica é que após o isolamento, toda epidemia passe. Até porque se não passar, não será um problema. Nós teremos desaparecido. Até porque se não passar, não será um problema. O que é que eu não tenho ninguém aqui, mano? O que eu tô fazendo aqui, mano? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mano. Droga. Tá passando. Tá maluco, mano? Desculpa aí, irmão. Desculpa aí, irmão. Desculpa aí o caralho, mano. Desculpa aí, irmão. O que eu vou comer agora? Tô procurando a rua aqui, irmão. Desculpa aí, pô. Essa bolsa parece um pouco pesada. Você não quer que eu carregue ela pra você, não? Gostei da corrente, hein? Se quiser que eu guarde essa sua blusa aí também. Tá vendo, pessoal? É por isso que a gente nunca vai conseguir um amigo. O mundo é assim mesmo, pessoal. A gente tenta fazer amizade, tenta ajudar, olha aí. O pessoal recebe a gente com sete pedras na mão. Você é estressado também. Eu tava ganhando aqui, ó. Tá maluco? Eu tava comendo sete pedras. Não, fui eu que tava ganhando. Então eu ganhei essa partida aí, hein? E agora eu tô sem comida também, ó. Ó, cuzão. Sério isso, mano? Cadê as pessoas desse lugar? Cadê? Amiga, acho que é isso. Ele é um pouco hoje. É do que faz uma coisa e... Entendeu? Vai de novo. Um, dois, três, vai. A culpa da gente não fazer amiga é sua, mano. Minha? A culpa é minha? Ah, vai se foder. A culpa é minha o caralho. Puta. Porra, chamou a mãe de puta. Você... O que você tá falando aí, ô Zé Videozinho? Você que é um cuzão. Para de filmar essa... Eu queria roubar. Quem fez isso que eu não gosto de pedaço de pão foi tu, não fui eu não. Ah, só roubado. O que é? Gosto de pedaço de pão. Migalha. Um pedaço de pão. Vai câmera. Vai. Passando a foto da câmera. Nossa. Mas esse é o look mais sexy que eu já vi, hein? E o prêmio de look mais sexy de um maluco andando pela rua de 2022 vai para... Prêmio de quê? Relaxa, é brincadeira. Não. Repete, por favor. Tá bom. E o prêmio de look mais sexy para um maluco andando pela rua de 2022 vai para... 2022? Loucaço. É. Olha só, sair na rua sem máscara tá dando flagrante, viu? Ainda mais chapado do jeito que você tá. E cuidado com as blitz por aí. Obrigado, tá? Eu acho. Cara esquisito, né? É, mas na seca que eu tô, pegava fácil. Credo. Então, rapaziada, nós tá indo bem, tá ligado? Mas aí, a gente tem que pegar umas minas tipo o Trapper, umas e-girl, tá ligado? É isso aí, porque esse é o bagulho que os caras estão gostando mais, mano. Vamos trazer mais, é, mano. As minas precisam cantar. Pegar uma ruiva. É, mano, ruiva. E-girl, tá ligado? As minas com o cabelo laranja, que esse bagulho... Ih, caralho. Deu vacilão do mal, pô? Vai, 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 foi ligado. Caralho, cusão, dessa vez os caras quase me pegou, viado. Cê é louco, valeu pela ajuda aí, mano. Prazer mal, cara. Eric. Ah, foda. Mano, mas... Presta atenção. Quem são esses caras? Por que eles estão correndo atrás de você? Mano, eu devo dinheiro pra esses arrombados aí. Eles acham que dinheiro nasce em árvore, tá ligado? E quer que eu pague agora essa porra, viado. Sempre assim, mano. Caralho, gostei da roupa, hein, mano? Moderno e arejada, viado. Porra, que estilua, viado. É o que? Tava na festa de live a fantasia, né? Da última vez eu fiquei louco, viado. Comi até bicão lá. Não é isso não, mano. É porque eu dormi, acordei lá no Pacaembu, lá. Ah, no hospital ali, pode crer. O que é hospital? O estádio? Isso, no hospital. Como assim, no hospital? No hospital. Não. Não é hospital. É porque, na real, eu dormi, acordei sozinho, na real, e acabei encontrando com uma menina que falou que era 2022, mano. Caralho, que menina burra da porra, viado. Ué, 2022, mano. É 13 de maio de 2022, uma data super importante. Essa menina é burra, não tem cultura, não? Não, calma. Pera aí, pera. 2022, tá ficando louco? 2022? 2022, mano. 2022. Tá ficando louco, 2022? Que 2022? 2022. Tô dormindo tanto tempo assim. 2022 não, cara. Que 2022, tá ficando louco? 2022? 2022. 2022, mano? É, porra, 2022. Você tá falando sério? 2022? Lógico, 2022. 2022? 2022? 2022? É, porra. 2022? É, porra. Caralho, queria ouvir uma musiquinha. Caralho, você ficou dois anos em coma, viado. Dois anos. Mano, posso te dar o papo mesmo? Eu tenho inveja de tudo, viado. É louco, mano. Inveja? Mano, daria tudo pra ter um soninho, tá ligado? Você grudar no travesseiro aqui, ó. Nossa, eu sou pro de insônia, cuzão. Faz uns dois anos que eu não consigo dormir. Nossa. É só, só... Ô, mas falando sério agora, mano. E esse baguio, essa porra dessa doença aí? Como é que chegou aqui, mano? Mano, o que tá acontecendo essa porra? Ninguém nem ligou, tá ligado? Era pra ficar em casa todo mundo, mas todo mundo ficou na quebrada. Nos baile funk, fazendo churrasco, blogueirinha andando, festa pra famoso e a porra toda. Fazendo live. Na hora que o baguio começou a matar todo mundo, aí o governo prendeu geral, tá ligado? Agora todo mundo que sobrou veio pro centro aqui. Centro? Impossível. Mano, como é que tá o centro? Todo mundo dentro de casa, viado. Todo mundo dentro de casa, tudo trancado, vendo vídeo. Paz de porra aí. Como é que as pessoas estão fazendo pra comprar os bagulho, mano? Delivery, né? Delivery? É, entrega. E trabalhar? Home office. Trampa dentro de casa mesmo. E pra se divertir? Live de sertanejo, desafio de tiktok, mandar nudes, mandando nudes com a mina ontem. Ah, nudes? Ainda existe esse bagulho? Vai ligar que nós é neidão, mandando nudes com a mina ontem e ela queria vir em casa. Mesmo com o vírus, ela queria vir pra casa do pai. Tô te falando. Deixa eu te falar um bagulho, irmão. Agora é falando sério. Eu preciso da sua ajuda, mano. Preciso encontrar minha família, preciso encontrar minha namorada, preciso encontrar tudo que eu tenho. Sério, mano. Poxa, liga pra eles, pô. Como, mano? Você não viu minha sacola aqui, não? Tem porra nenhuma. Nem meu celular veio, mano. Telefone público logo ali, ó. Ah, você acha que eu vou lembrar o número de alguém? Vai falar que você lembra. Depois começou essa agenda aí de celular, filho. Ninguém lembra mais de número nenhum de ninguém. Ninguém tá nem aí, mano. Tem uma mina que eu lembro. Até te traz pra frente. Ah, tá bom. Tá japonesinha. Pela linda, rapaz. Não tem como te ajudar, não, viado. Boa sorte aí. Toca em mim não, você tá louco? Quer me matar, porra? Calma aí, calma, 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 calma. Pera, 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 pera. Deixa eu falar com você aí. Ah, fala de longe, porra. Eu vou te ajudar nesse bagulho da grana. Eu vou te ajudar. Como? Eu tenho grana. Você é todo fodido, mais fodido do que você tem grana, viado? Eu tenho grana. Falando sério, eu tenho grana. Você tem quanto? Eu tenho grana. Quanto? Sou milionário. Eu sou milionário. Você é milionário? É, eu sou milionário. Como tu sou milionário? Porque pra mim, tu é um fodido aqui. Eu tenho dinheiro guardado. Eu tenho dinheiro guardado. Quanto? Tenho dinheiro. Tá com o Johnny mesmo? Como que você é milionário? Hum, longa história. Vai me ajudar ou não? Eu vou te ajudar porque eu vim da igreja, tá ligado? Você não vim da igreja. Eu vim da maconha até agora. Maconha é natural, é de Deus, assilão. Vamos aí que eu acho que os caras estão me procurando. Ô, na moral, pega uma roupa aqui que eu não quero ficar... Eu não quero ficar olhando para esse seu preto não, caralho. Achei que tu não ia me dar nunca essa porra. Vai tomar no porra. Mas depois tu tem que jogar essa mochila no lixo se tu tocar nela também, né? Ah, vai se foder. Eu quero ficar olhando pra você.